Boa, boa família! Que que tal rapaz? Seu membro, Jota R. Então rapaziada, o vídeo de hoje deu uma sumida aí, porque vocês sabem como é que é, né? Quem não viu o vídeo aí, corre lá de novo pra ver o vídeo do tombo. Tomei um tombo, fui se empolgar, vou ter uma tatuagem aqui, uma tatuagem aqui na perna, um ano perto da bunda, então rapaziada, se tiver dano é porque tô gravando aqui dentro do quarto da bagunça, que esse vai ser o quarto de um tempo que eu vou trazer pra gravar os conteúdos. Mano, então, sem muita enrolação, qual vai ser o conteúdo hoje? O conteúdo de hoje, rapaziada, vai ser na visão do Sandalino. Qual é o naipe, Jota? Aquele naipe aqui, ó, 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 o Jardim, como chama os homens? Esse daqui, meu irmão, falando agora pra vocês, porque é o chama, chamadura, tá ligado? Vou colocar aqui pra vocês verem. Cabelo da criança, seis meses sem o garbeiro. Aqui, ó, ó, meteu na cara, filho, ó, travou porque se empolga, né, filho? Chamou aqui, ó, só na quebrinha, bolulú, bolulú e pano. Só não pode se empolgar muito, rapaziada, porque se se empolgar, vocês sabem o que que acontece, né? Se se empolgar muito, filho, você vai ficar com essa tatuagem bonita, com essa tatuagem diferente. Então, rapaziada, o intuito desse vídeo é deixar a viseira do Sandalino assim, mano, ó. Ela vai regular, ela não vai ficar... Tem muitas pessoas que acham... Peraí, deixa eu segurar o celular aqui, gritinho. Tem muitas pessoas que acham que ele só vai ficar aqui, ó, nesse naipe. Não, rapaziada, você vai conseguir regular ele, tá ligado? Ele vai ficar flintinho da mão, só que ele vai ficar meio piezado, tá ligado? Não vai ficar molendão, igual ele é. Porque ele é um anel pra você apertar automático aqui e ele subir. Então, já vou logo avisando. Ele não vai ser automático mais, não. Porque tem gente que acha que ele vai ficar automático. Apertou ele aqui, ó. Apertou ele no automático e ele vai subir só a certa altura aqui. Não, ele não vai subir mais no automático. Quem vai ter que controlar ele com a sua mãozinha é você. Então, se você quiser, fica do seu gosto, mano. Mas esse pique aí é aquele pique da quebrada, né, filho? Você chapou, chapando. Então, rapaziada, o que que vai acontecer? Tem gente que arranca os dois lados. Porque se você desmontar aqui, ó, tirou o parafuso, puxou essa tampinha aqui, esse redondinho, ele tem um sistema de molinha nele. Mas tem gente que desmonta esse lado de cá. Esse lado aqui não tem nada. O lado que tem é esse lado aqui, ó, do automático, entendeu? O que que vocês vão fazer, rapaziada? Vou explicar direitinho pra não ter erro. Eu não vou desmontar aqui, porque não precisa, mano. Não tem erro, não tem erro nenhum, entendeu? Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem o jeito certo de fazer na boa. Você vai ficar naquele modelo, filho. Sem erro, certo? Então, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Rapaziada, tem uns bagulhinhos ali, mas foca aqui em mim. Ó, se ligou. Vou mostrar de novo com essa câmera aqui. Agora fica mais fácil de eu mostrar. Tem esse lado aqui, que é o lado normal. E tem esse lado aqui, que é o lado do automático, certo? Que é o que você aperta o botão. O que que vocês vão fazer? Vocês vão tirar isso aqui, ó. Esse parafusinho Philips aqui. Vai puxar. Tirou isso aqui. Vai puxar. Automaticamente, essa parte da viseira aqui, ó. Essa parte preta. Se você puxar, ela vai sair. E você tirando ela, vocês vão perceber que tem um sistema de uma molinha. Entendeu? O que que vocês vão fazer? É sem macete Philips. Vocês vão arrancar só a molinha. Entendeu? Tirou a molinha. Aí já monta aqui de novo. Montou aqui de novo. E aperta bastante, certo? Vocês vão ter que apertar. Quanto esse lado aqui, que eu ia esquecendo de falar. Vocês vão apertar. Depois que você tirou a molinha. Vocês vão apertar bem mesmo esse lado. E vão apertar também esse lado aqui, mano. Pra ele ficar firme, entendeu? Pra ele ficar assim, ó. Aonde você colocar, ele vai parar, tá ligado? Porque se você apertar só esse lado aqui, que você tirou a molinha. Ele vai ficar bambu, entendeu? Aí ele, com o vento batendo, ele vai subir ou ele vai abaixar. Então, vocês tem que apertar bem os dois lados, mano. E é isso, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês aqui de novo. Como que ele fica na cabeça daquele jeito, filho. E depois, rapaziada, o próximo vídeo que eu vou fazer. Ensinando vocês a colocar o seu filme aqui, ó. Na viseira, igual eu fiz nesse daqui. Esse daqui não é viseira ou fumia, não, mano. Esse daqui é sufilme, entendeu? E ficou bravo, filho. Ficou diferente. E outra, depois que você colocou ele no carão, filho. Aqui, ó. Tá dando reflexo lá do chão, certo? Mas depois que você chapou ele na cara, filho. Fechou aqui, ó. O nego fica doido, passando mal. Porque não vê nada. Só o reflexo. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês agora. Rapaziada, o capacete já na cara. Daquele Nike, daquele modelo. Quer ver? Você só faz assim, ó. Fechou? Só que o bagulho ia andar assim, né, filho. Só um boludo, né? Só o olhinho. Só o olhinho da fera. Você não precisa desbaratinar pro seu lado. Você faz assim, ó. Fechou, filho. Dá pra ver a tela do celular, meu irmão. Fica tudo preto. Black. Entendeu? Já lançou aqui, ó. Ó. Já tá agatando. Tchau. Então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Falei que esse ano ia sair um conteúdo diferente aí no canal. Já tô pensando mais conteúdo como esse, certo? E é isso, mano. Marcha e já deixa o like aí nesse vídeo, certo, rapaziada? Tamo junto. Valeu. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.